E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lando Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje vai ser o grande dia, mano, que eu vou comprar aliança de pedidos de namoro pra Nath, velho, hoje é o dia, mano, o dia do namorado, você tá chegando, aí eu tô muito ansioso e, velho, eu acho que vai dar tudo certo, tá ligado? Mano, eu trouxe aqui o coronado comigo, coronado, você vai ser meu amigo e companheiro pra me ajudar nessa missão, mano, eu vou colocar coleira, mano, não, chega de revoada, já tá decidido. Não, leva nada, leva ela, leva a minha. Não, chega de revoada, não gosta de falar, mas... Vai, pra escapar essa, esse bagulho não pode mais, né? Mas, mano, de verdade, mano, vamos nessa. É bom que saiba mais pra mim agora. Momento foto do famoso, toma. Cadê o famoso? Cadê o artista? Dá um salve aí. Dá pra deixar o like. Eu vou comprar uma aliança pra colocar na Nath, pra ver se ela namora com o WeChat que vai cuidar. Rapaziada, eu acho que o shopping vai tá muito lotado, tá ligado? Porque hoje é sexta, amanhã já é sábado, depois já é... Domingo. Cara, você sabe a ordem do dia da semana. Você é bom, você é bom. Não, você é bom. E aí é dia dos namorados, tá ligado? Tá, entendi. E aí é dia dos namorados, ele tá tipo lotado o shopping, com gente querendo comprar coisa pra namorado, namorado, tudo mais. Mas vem comigo, só alegria. Vem com a gente. Vem com a gente. Alegria, alegria. Vem com a gente, fica a gente. E aí, rapaziada, tá de bom? Cara, esse cara, dá um trabalho. É que o menino tava olhando assim. Tchau. É ele, é o leão da árvore. Mano, eu não conheço. Viemos aqui no shopping e eu quero comprar uma aliança bravíssima, tá ligado? Bem, bem redondinha. Redondinha, não pode ser torto, nem triangular, nem oval. E tem que aderir certinho o dedo. Tem que aderir. Eu não sei o dedo dela. Nossa. Molhou. E agora? Eu acho que eu vou saber. Porque quando ela tinha 14 anos eu coloquei uma aliança. Acho que era 21. Que número? Que 21? Tá louco? Fora a minha era 21. Como assim? Nossa, não tem como ser 21. Não sei. A sua era 21, seu dedo é desse tamanzinho. Então nada a ver. Será que tá fechando o shopping? Que horas são? Olha, eu sou fechando o shopping aqui. 10 horas. Que horas são? 10 e 5. Ah, fechou já. Olha que legal. Olha que legal. Ele voltou outro dia. E agora? Mentira, por isso que o povo tá indo embora, mano. Nossa, todo mundo desceu. Todo mundo indo embora. E agora? Rapaziada, vamos ver se a gente consegue achar o lugar aberto. Ah, ele tá fechado. Ah. É, meu. Tá desculado. Ah, rapaziada, eu acho que tá fechado, mano. O shopping inteiro tá fechado. Vou ter que voltar amanhã de manhã. Mano. Que vontade. Fica solteiro agora, caralho. Isso é um aviso? Isso é um aviso. Não, mano. Não, velho. Eu tô... Rapaziada, essa aqui era a loja. Ai, mano. Olha que bonitinhas. Olha essa aqui, que brabíssima, mano. Olha aquela finíssima. Tem até o batimento do cardíaco da pessoa. É aquela, brabíssima. Eu queria uma dessas, assim, ó. É, rapaziada, é o seguinte, mano. Amanhã de manhã eu já vou voltar aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Não, no meu horário não, né, caralho? Vai tá fechado de novo. Vai tá fechado de novo. Amanhã de manhã eu vou vir aqui comprar a Aliança pra Nath. Amanhã vai ser sábado, então o meu tempo já vai ficar mais curto, tá ligado? Já queria ter deixado eu comprar a Aliança hoje, que amanhã é só correr atrás de fazer a festa. Tipo, comprar balão, comprar vela, bexigas, bagulho. E amanhã eu vou ter que fazer tudo. Sim. Então, mano, é isso. Amanhã eu volto aqui na loja pra escolher a Aliança da Nath, pra pedir ela em namoro, mano. Então, rapaziada, até amanhã pra você vai ser um corte. Pra mim eu vou ir pra casa, vou ficar morrendo de nervoso. Eu acho que eu vou encontrar a Nath hoje, vai ter um churrasco lá na casa dela. E, mano, eu vou lá e eu vou ficar pertinho dela. E a gente vai ficar lá e trocar ideia, fumar um bolo, ficar louco. Vixe, mano, você tá tão apaixonado, cara, credo. Amanhã, amanhã eu volto aqui. Eu acho que se pá, eu gravo um pouco desse rolê de hoje pra vocês. Não sei o que vai acontecer, mas partiu, até amanhã. Mano, voltamos aqui no shopping. E hoje, como vocês estão vendo, mano, tá aberto, tá movimentado pra caralho, rapaziada. Tá cheio de gente, tia, todo mundo querendo comprar presente pros namorados e pedir namoro e tudo mais. E hoje, rapaziada, eu trouxe a minha mãe aqui pra me ajudar. E minha mãe foi minha detetive. De ontem pra longe ela já conseguiu informações valiosas. Mãe, mostra a foto aqui pra gente. Ela catou, falou com a mãe da Nath o jeito que a Nath gosta da Aliança, tá ligado? Pra mim não errar. E minha mãe conseguiu também o número do dedo da Nath. Eu sou uma mãe mexer agora, pode me contratar. Olha isso aqui, gente. É mais ou menos nesse estilo de Aliança. Solta o celular aí, mulher. Aqui, ó, mais ou menos nesse estilo de Aliança aqui, ó. Um aparadorzinho, né, um bem delicado fininho, que é esse que tem o brilhinho. E uma aliança cheia de cravejadinho e tal. E mais fininho, tá ligado? Então, mano, vamos ver se tem. Eu tô vendo uma aqui, ó. Que tem uma ali e tem uma lá. Eu vou perguntar pra eles se dá pra pegar pra gente ver. Mano, eu acho que vai ser essa aliança, tá ligado? Mano, vai ser top demais. Calma, mãe. Muito obrigado. A minha mãe vai dar certo. Eu não vou errar no número, também não vou errar no gosto. Rapaziada, olha só aqui a Aliança. Deixa eu mostrar pra vocês, dá um zoom, pra ver se foca. Aí, rapaziada, se liga. Mano, muito, muito bonita, de verdade. Olha que linda. É mais ou menos nesse estilo aqui que a Nath queria. E isso aqui, ó, é a Sara falando que minha mãe foi detetive e perguntou qual que seria a aliança mais ou menos que ela queria. Olha aqui, ó. Tem essa pequenininha aqui em cima. Como que chama essa aqui, mãe? Aparador. Aparador. Tem o aparador, que é esse aqui, ó. Essa mais fininha. E também tem a aliança, toda cravejadinha, cheia de... Cheia de brilhinho. Ela, tudo brilhante, toda cravejadinha. E eu consegui achar uma, mano, idêntica, igualzinha que ela queria. E aqui a Sara falou que o número dela é 19. Então, esse aqui é o número 19. E esse aqui, que é o meu, é 23, ó. Cabe certinho. Cabe certinho. Olha aqui, mano, como que vai ficar em mim. Ficou bonito? Não. Dá. Mano, já pensou? Ó, mãe. Tá legal, né? Aí, gente. Mano. Aí vem na caixinha, tudo certinho, bonitinho. Ai, meu Deus, olha aqui, gente, que linda, mano. Mano do céu. Isso aqui dá uma parcela em 10 vezes? Dá pra parcelar. Ah, tá bom. Será que ela vai gostar? Eu acho que é isso, mano. A aliança dela. Olha. Pra parar a dor e tudo mais. Mano, é do jeito que ela queria. E a minha é igualzinha a dela, que a gente vai ser um par, né, se ela aceitar. E, mano, é isso aqui. Tem como colocar na caixinha, gente? Não, não. Colocar na caixinha. Essa aqui, né, mãe? Isso. A maior que você vai no dedo dela, porque a Sara tá falando que ia 19, vou comprar 19 e eu acho que vai dar certo, gente. Mano, ai meu Deus do céu. Vou namorar. Aqui, rapaziada, como ficou na caixinha. Olha, olha, olha. Mano, que linda. E no preto dá um destaque. Dá um destaque, né? No prato, não tem isso? É, dá um destaque. Fica bonito. Olha aí, mãe. Bonito. Mano, olha isso, véi. Que linda. Gente, gente, isso aqui vai ser as alianças Mi da Nath. Mano, amanhã vai ser o pedido. Mano, acho que vai ser muito legal a hora, tá ligado? Vai ser muito legal. Ah, mano, eu acho que tu tá ansioso. Eu tô ansioso, mano. Eu tô muito ansioso. Tipo, eu fico mais ansioso de fazer a surpresa, sabe? De fazer tudo, de prolegar tudo. Tipo, do que na hora, tá ligado? Eu acho que na hora eu vou estar mais tranquilo, depois que estiver tudo pronto. Mano, na hora que for o pedido mesmo, eu acho que eu vou estar muito ansioso, véi. Vou embolar nas palavras. Vou gravar tudo pra vocês e eu acho que vai ser legal. Vamos embora, então? Gente, agora eu cumpri as alianças. Depois eu vou comprar os preparativos ainda hoje. E aí depois eu vou ter que arrumar tudo. E aí sim vai ser o pedido de namoro. Então, mano, acompanha essa saga comigo porque, mano... Mas é tudo certo. Mas é tudo certo, véi. Não, precioso. Ah, caiu isso aqui, moço. Volta pra cá. Agora. Rapaziada, cheguei aqui em casa. E, mano, aqui está o brilhante. Mano, tô apaixonado. Você trouxe o bagulho pra casa mesmo. É sério. Não, é sério. O bagulho já tá acontecendo. Tá vendo? Véi, eu tô ouvindo o Renato jogando GTA aqui. Eu vou mostrar pra ele, mano. Resinha do céu. Olha só o que eu tenho em minhas mãos. Você aceita? Ai, esse cara... Ah, mano, é de verdade, véi. É sério não. É de verdade. É de verdade mesmo. Ai, pedi um amigo. Mano, eu comprei pra ela. Olha que bonita. Tem nome? Não, ainda não, né? Ainda não. É, tem que aceitar, né? Tem que aceitar primeiro. Tem que aceitar, talvez, que é o nome de outra daí, né? É dois, realmente, não é? É, esse aí é o que apoia e o outro é o que segura. Quanto? É brincadeira. Ah, foi cara, parceirei em dez vezes. Tipo? Tipo, sei lá, uns 1.500 reais. Tudo, né? É brincadeira, é porque eu vou fazer uma festa pra ela amanhã. É, a aliança eu acho que eu gasto uns 400 e pouco. 480. É, mas se for bebê não compensa namorar, não. Tava na hora já, né? É, mano, tava na hora. Nossa, mano, tava aqui no meu peito, mano. Eu precisava disso. Eu tava querendo já. Será que ela vai aceitar, mano? Será que ela me ama? Só aceitar é... Não sei onde ela vai arrumar um outro novinho desse, né? Ai! Boa, tá com boa hora, hein? Eu tô ansioso, vou pedir amanhã no dia dos namorados. Eu dou merda, quando o Renan eu vim com isso aí, com a minha irmã também. Nossa! Ele vai vir, hein? Ele vai vir, força. Vai ser redondinho, é desse jeito. Cara, teve até beijo, bicho-maria, ficouzinho e tudo mais. Tá, pego. Mano, tu mais que ela aceite. Ah, ela vai, eu... Tenha fé. Mano, quando você vai começar a namorar pra nós sair de casal? É, eu tô falando nisso hoje, mano. Ainda tem que sair de casal daí. Puta que pariu, eu tô de naoge da minha vida, mano. É, mano, a gente vai abrir um novo quadro no seu canal, Caçadores de Namorada. Hein? Ah, é difícil, mano, você jogar uma aliança assim. Você tem que saber muito bem o que você tá fazendo. É. Eu falei, mano, eu falei pra minha rapaziada, sabe o quê? Eu só tô fazendo isso porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo. É, então... Porque eu não tô fazendo... É um compromisso, né? É um compromisso. Eu não tô fazendo pra namorar e, tipo assim, der errado. Não, eu tô fazendo, tipo, se for pra dar certo, eu quero que dê certo, pra gente casar. É bom que você aproveitou, gostar solteiro, putaria, você, né? É, nada, obrigado, cara. Tô falando em casar, ter filhos e cachorro e coruja, né? E papagaios. E... É, eu falei, tem que também. Mas bora, 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 mano. Eu sei, já não vou tá namorando. Tá caco. Por que? Por que? Tá namorando? Por que? Por que eu não tô namorando? O que é isso? Eu tô jogando. Eu preciso estar namorando. Tem 30, cara. Não, Renato, vamos pro rolê. Vamos pro rolê. Então, vamos jogar a jeito de RP. Fazer o quê, mano? Vai, mano. Eu tô tendo a felicidade aqui. Ó, 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 ó. Ó como ele tá feliz ali, gente. Ó a cara dele de felicidade. Tá feliz, né? É verdade mesmo. Mano, vou lá, queria só mostrar pra você. Amanhã vai ter uma grande festa, tá convidado. Quer ir no meu lugar. Olha aí, ó. Tá feliz, não é de mulher. Dele. Só dos outros, né? Mas tá bom. E aí, naquele vídeo do Seu Eu Nunca, todo mundo achava que você tava pegando a minha mulher, velho. Tu acredita? Eu sou a minha mulher. É, mas não é a minha grunge que você tá pegando, tá, gente? É a passada. Sai foda aqui. Tá passada? Tá pronto, Tocão? Gente, então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like e até o próximo vídeo, mano, que vai ser a decoração e depois o pedido no dia dos namorados. Então é isso. Valeu, falou aí. Tchau.